Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta da mais um vídeo aqui no meu canal. E aí galera, mais um vídeo bem legal pra vocês, gente. E no vídeo de hoje eu vou filmar pra vocês a minha rotina com duas crianças, tá bom gente? Um bebê e uma criança, tá? Que meu filho tem 20 dias de vida e a outra tem dois anos, tá? E ela tá ali gritando de fulval na sala, assistindo machuça. Então eu vou filmar pra vocês um pouquinho assim, como que é a rotina em casa com duas crianças. Agora eu vou já demorar pro Rael, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, ó. E aí gente, eu dei mamar, eu trouxe a caldinha dele, que ele fez um totô. Eu vou fazer o café pra Diana, que a Diana está enchendo o saco, que ela tá com muita fome. A gente vai fazer aqui o Nescau pra ela. Ó, vamos dar pra vocês ela. Diana, vem aqui e dá oi pra tias. Vem aqui e dá oi. Mostra como tu tá descabelada. Vem aqui. Dá oi pra tias. Oi. Manda beijo pra tias. Agora eu vou fazer o Nescau dela, gente. Bora lá. Tá. A mesa de almoço, eu vou tentar. Porque eu falei, não vou parecer que a almoço é toda suja, né? Aí eu tenho que me pôr o fogão daqui a pouco, tá? Mas agora eu vou adiantar aqui o café dela. A mesa de almoço, eu vou fazer o café dela. A mesa de almoço, eu vou fazer o café dela. Quem tá aqui, minha gente? Eu tô ficando godinho. Olha a minha cara de godinho. De godinho, de mãe. De godinho, de mamãe. Cadê o godinho? Cadê o godinho? Oi, Timon, eu tô um piso. Ó, gente, ele já deu formato ao rosto dele. Dos outros vídeos que vocês viram. A gente acabou de trocar o Rael. Enquanto eu fui dar uma roupa de ano, ele soltou uma boba atômica, gente. Estragou a calça. Olha isso aqui. Cadê o seu cocôzinho? Olha isso aqui, gente. Estragou a calça. Com certeza o bode também, né, senhor Rael? Né, senhor Rael? É assim, gente. Você sai de um, vai pra outro. Sai de um, vai pra outro. E o serviço nunca acaba. Só quando dorme. Deixa eu trocar ele aqui com vocês. Raelzinho tá aqui agora. Trocou a boba atômica, né, mãe? Trocou a boba atômica dele. Agora eu vou tomar um cafezinho. Colocar água no fogo, né? Enquanto a água fica no fogo, eu vou arrumando as camas. E o senhorzinho tá reclamando, não quer ficar no bicho. O que você quer? Ele quer colo. Só quer colo esse ceozinho. Ceozinho. Agora, gente, uma água no café do fogo, tá? Porque faz tempo que eu não quero um cafezinho. E deu vontade, tá? Então vamos lá. Fazer um cafezinho. Gente, minha rotina é super corrida, tá? Eu vou falar pra vocês um pouquinho aqui. Tudo ok? Só esse pouquinho aqui de água, gente. Porque é só eu que vou tomar café nessa casa, tá? Marcos não toma. Então é só eu que vou tomar café. Então tem que ser pouca água mesmo. Eu vou falar com vocês um pouquinho, gente. Não é fácil, porque é um conteúdo com duas crianças, né? É o tempo todo. E eu lá e cá, sabe? Eu não consigo parar. Quando eu paro um pouquinho, é pra dar uma pra o Rael. Ou quando ele tá dormindo. Porque a Didi não vai trabalhar em nada, gente. A Didi é super independente, sabe? Ela tem dois aninhos, mas... A Didi tem dois aninhos, mas ela é super dependente, sabe? Ela não me atrapalha em nada. Eu vou tomar banho, passo a unha com ela. Tudo certinho, sabe, gente? Ela não é aquela criança que fica... Como mãe, sabe? Que fica a criança chorando na minha orelha, não. Ela deixa fazendo o que tem que fazer, né? E agora também tá tentando o Rael, né? Porque o Rael, como tá recente, ele quer mais colo. Essas coisas, né? Aí é assim, ó. Aproveitei que o café tá no fogo, a água tá quase pra ferver, né? Aí eu fico aqui balançando o Raelzinho, ó. A outra fica ali no vesco, vai pichar esse cabelo logo mais. Ela tá assistindo machucos, gente. Ficou desenho favorito da Diana. A gente comprou essa TV, foi pra ela. Não foi nem pra ela assistir. Ficou só a Diana que tomou conta da TV, tá? Aí fica aqui balançando ele, ó. Pra ele poder dormir, pra ele conseguir tomar café, né? E ela tá ali, ó. E como tava nesse dia, gente, é assim, é a correria. Você cuida de dois, você cuida da casa, entendeu? Então, por isso que tem que ter uma rotina na casa, sabe, gente? Porque se for tocar... Ah, eu vou fazer o quê hoje? Eu não sei. Fica aquela zona, sabe? Então, eu... Mamãe. Tira a mão aí. Tira a mão daí, Diana. Solta. A água começou a ferver, gente. Fazer o cafezinho agora. Aproveitar que o Raiozinho dormiu. Vou contar a foto pra vocês, né? Sobre rotina da casa, né? Uma casa sem rotina não dá certo, gente. Demais quem tem filhão, você tem que ter uma rotina, né? Eu tô me desgastando demais. Limpando a casa todo dia, sabe? Limpando e sem motivo nenhum, sabe? Só pra... Pela aquela mania de não deixar nenhuma sujeirinha, sabe? Aí eu comecei a criar uma rotina. Falei assim, não, não dá pra limpar a casa todos os dias, não. Eu não vou ter tempo pra tomar um banho, pra nada, sabe? Pra assistir TV, nada. Nem pra mim que você grava meus vídeos, eu vou ter tempo. Então, eu faço o que agora, gente? Eu, eu apenas vou pagar três vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta. E na semana o Marcos me ajuda. Ó, é um molho aqui no café e molho lá na semana, sabe? O negócio é que dá pra vocês vir assim, diferente. Que eu vou atingir com vocês com a câmera, né, gente? É bem diferente mesmo. Bem de boa. Eu tô colocando um pote atompado aqui. É bem diferente, né? Bem legal. Precisa acompanhar pra ver o que é, né? O primeiro filho, gente, sempre é mais complicado, sabe? Se fosse da Diana, eu diria eu sozinha aqui, eu ficaria meio perdida com ela. Falar, meu Deus, a menina tossiu. E agora? Ou precisa do Google, sabe? Mas agora com o segundo filho, a gente já se acostuma. Então, fica mais tranquilo, né? Aí, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar mais uma esquentada no meu café. E vou movimentando vocês pela casa. Tô falando e movimentando, né? Eu já coloco o cafézinho dela também, porque ela gosta. Ela adora. Eu tô tomando café, ela pede. Eu já coloco o dela aqui, ó. Então, quando ela me pedir, já tá aqui. Você quer o quê? Caqué? Aqui, ó. O que eu falei pra vocês, gente? Ela pede aí, ó. O dela já tá pronto, ó. Quero o caqué. Ela fica tomando ali enquanto eu tomo café. E o meu gordinho tá ali ainda, dormindo. E eu, né, como sou fã da minha filha, eu fico assistindo macho com ela, né? Ó a fã de café. Tomou todinha a mamadeira. Parabéns, mamãe. Parabéns. Isso aqui é o quê agora? Bócha. É isso aqui, gente. Não é bosta, não. Bócha é bolacha. Na linguagem da Diana, né? Toma. Como é seu nome? Nhanha? Ela fala Nhanha. Gente, eu ia começar a comida, mas o Raelzinho acordou. Aqui, aqui, agora mamando, né? E eu tava olhando no meu caderninho de metas do canal do YouTube, que tem um caderninho só pro YouTube, né? Eu tava vendo lá que dia 4 de agosto do ano passado que eu tava com 322 inscritos, que depois eu mostro pra vocês, tá bom? E esse ano, dia 4 de agosto, é o dia que vai sair esse vídeo que vocês estão assistindo, né? Eu tava vendo, eu tava com 2.22 e agora eu tô com 2.400 e pouquinho, sabe? Tava reparando a evolução que eu tive no meu canal, sabe, gente? Eu fui mais de 2.000 inscritos de um ano pra cá, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque era uma meta muito grande pra mim no ano passado. Eu nem imaginava que ia bater um carro no ano passado ainda, que teria dois esse ano, sabe? Então, eu fico muito feliz por isso, sabe, gente? Então, é pouquinho, né? É pouquinho, mas pra quem faz tudo sozinha, sabe que tem sonho de crescer YouTube, sabe? Que não é fácil. A gente vê que é uma evolução muito grande, né? Muito grande mesmo, gente. Porque quantas pessoas se inscrevam no seu canal é porque ela gostou do seu conteúdo, sabe? Então, ela se identificou com você. Coloquei o rauzinho no berço, gente, ó. Coloquei esse paninho aqui, ó, porque ele tem problema com qualidade, sabe? Toda vez que tá claro demais, ele não quer dormir. Aí, coloquei o paninho e deixei ali. E agora, bora fazer a comida, gente. Bora fazer a comida. Aí, gostei do meu cabelo assim de lado? Não sei. Vamos fazer a comida, gente. Vamos que daqui a pouco o boy tá em casa, né? Então, tem que jantar. Tem que almoçar. Bora. Eu vou colocar aqui, gente, água do arroz no fogo, ó. Já lavei o arroz também. Tá aqui já, ó. E agora, eu vou fazer o macarrão. Colocar água do macarrão também. Gente, eu vou adiantar aqui, né? Porque daqui a pouco o Marcos tá chegando. Vou ter que ir até a comida feita, né? Porque ele vai chegar no meio de pão que eu faço. Vou fazer o macarrão, o arroz e ficar steak, né? Porque a gente vai no mercado e não tem nada ainda, né? Nada de mistura. Aí, depois, caiu a parede, sabe por quê, né, gente? Mas também, o negócio é duro tirar. Ah, então, como eu tava dizendo, né, gente? Era pra mim tá bem mais avançada no canal no YouTube, né? Mas, como? Ó, deixa eu colocar aqui. Mas, gente, ano passado eu trabalhava, né? Eu ainda trabalho, né? Ainda tô trabalhando, assim, no registro, né? Porque eu tô, pela vista, sem maternidade. Mas, ano passado. Deixa eu colocar aqui. Coloquei água no fogo, né, gente? Mas, ano passado eu trabalhava. Então, eu não conseguia gravar muito vídeo, sabe? Vou postar uma vez na semana, a cada duas. Uma, duas, duas vezes no mês, sabe? Eu sumia, sabe? Mas, agora, eu tô no foco do meu canal. Porque eu tô em casa, então, eu vou gravar. E eu não vou voltar a trabalhar, né? Depois da licença. Vou colocar aqui no meu trabalho no YouTube, gente. Por que que não sabe? Aqui é um trabalho, tá? Aqui é um trabalho como qualquer outro, tá, gente? Você acha que é fácil estar aqui gravando, editando? Tem vezes que eu fico até de madrugada. Aqui o raião no peito e eu aqui, ó. Editando. Vou aí postar pra vocês. Tá, então, bora, bora. Então, amassar o alho. Vamos continuar, gente. Porque o YouTube é trabalho. Agora, gente, eu vou aqui fazer o arroz, né? Já vou colocar o alho aqui, porque a água já tá fervendo. Eu vou colocar o alho aqui. E aí, que isso aqui não é mostrado direito, não. Vou colocar o meu alho aqui. Pra ficar bem gostoso o meu arroz, gente. Ah, antigamente fazia arroz papado, né? Agora eu aprendi a fazer arroz, gente. Vocês acreditam? Que que não faz, né, André? Dona de casa, que que não faz com a vida da pessoa, né? A gente aprende de tudo, Fih. O arco, o dia de hoje, é corrido, galera. E se é assim, eu faço as coisas correndo. Porque esse bloco, ele vai querer colo, vai querer peito. Então, tem que ser um Vapitvooq. Ó, gente, aqui é a comidinha que eu fiz, ó. O macarrão, o feijão que eu esquentei, o arroz. Deixa eu... Isso. Deixa eu ver aqui, gente. É, aqui tem a batata frita e o steak, ó. Agora o Marcos tá aqui já almoçando, ó. E depois sou eu. Gente, agora eu já dei comida pra Diana, tá bom? Acabei a ir filmando, né? Que meu celular ficou carregando. Mas já fiz a comida e agora eu vou pentear o cabelo dela, tá bom? Então vamos lá. A gente penteou o cabelinho da Didi. Vem aqui, deixa eu te chamar pra mostrar pra tias. Ó, o cabelinho dela. Fala, dá oi pra tias. Oi. Fala, oi, tias. Fala, oi, tias. É fitinho o cabelo dela. Manda beijo pra tias. Isso. Como é seu nome? Lana. Olha quem acordou lá. Olha quem tá acordando, por quê? Olha o gordinho acordou, ó. Oi, mãe. Tá acessado, amor? Tá acessado. Olha lá, o gordinho quer mamar. Tá vendo? Agora a gente vai trocar de crianças. Toma essa. E me dê essa. Agora a mamãe vai dar QT pro gotinho. E é, mãe. Cheiroso. Vamos lá, gente. Dá QT pra ele. E eu vim falar com vocês também sobre o negócio do canal, né? Que eu falei das metas, né, ó. Aqui, ó, no meu caderninho, ó. Meu canal no YouTube, ó. Que eu coloquei, ó. Tinha 322 inscritos dia 4 do 8 de 2022. E tinha 359 horas de exibição, sabe? Eu não tinha nem alcançado ainda a monetização do canal, sabe? Pra poder atingir as 4 mil horas, né? Aí agora, que é no dia que eu tô postando esse vídeo, a gente já tá com 2 mil e pouquinho inscritos. Já tem a monetização do canal, sabe? Então é muito legal ver isso, sabe? Ver a evolução do canal, né? Como eu disse, agora eu tô postando certinho no canal duas vezes por semana, tá? Mas se eu tivesse continuado daquela época, eu acho que eu estaria bem mais longe, né? Mas eu já expliquei pra vocês o motivo, né? Aí vocês viram, né, como que é a rotina com duas crianças, gente. Não almocei ainda, tá? Vou almoçar assim que eu encerrar esse vídeo aqui, tá? Então eu vou deixar vocês por aqui, porque o vídeo tá muito longo, senão ninguém vai querer assistir até o final, tá? Aí semana que vem eu posso trazer mais da rotina da tarde pra noite pra vocês. Mas agora eu trouxe da manhã pra tarde, tá? Vocês acompanharam como que é um pouquinho do meu dia, tá? Não é todo dia que é a mesma coisa, mas é assim, tá? Então se você é novo, já gostou do meu vídeo, gostou de mim e da rotina das crianças, deixe seu like, se inscreve no canal que a gente tá rumo a 3K. Me siga também no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? Então esse é o Robin por aqui, gente. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!